E olha, um homem foi flagrado, minha gente, espionando a vizinha enquanto ela se trocava. Olha que sem vergonha. Vamos ver. Uma mulher de 26 anos procurou a DEPAC no final da madrugada desta sexta-feira, dia 31, para registrar um boletim de ocorrência contra um vizinho. A mulher relatou que mora no estado de São Paulo e veio passar as festividades de final de ano com o pai e que o pai mora no bairro Colimus, na rua Paranaíba, em um terreno onde existem três casas, as três alugadas. Uma mora o pai, na outra um casal e no fundo um homem. E que nesta madrugada ela teria tomado banho, estaria nua em seu quarto, se trocando e sentiu que estava sendo observada. Ao olhar pela janela, ela viu que o vizinho, morador da casa no mesmo terreno, estaria observando ela trocar de roupa e se masturbando. Ao ser percebido que a mulher teria flagrado a ação indiscriminada do homem, ele correu e se trancou em casa. A polícia militar foi chamada e por várias vezes tentou falar com o homem que não abriu a porta e não respondeu para os militares. A mulher foi até a DEPAC e registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual. Segundo ela, uma das vizinhas ainda relatou que sofreu o mesmo caso com o mesmo vizinho, que, tempos atrás, ela percebeu que estaria sendo observada enquanto se banhava e se trocava pelo vizinho. O homem não foi encontrado pelos policiais para dar a versão do caso, que será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. O homem não foi encontrado pelos policiais para dar a versão do caso,